A 20 de agosto de 2009 que se lançou o canal da Rádio Mais na província de Benguela que imita em FM Stereo 96.3. A Rádio Mais no Lubito é uma filiada do grupo Média Nova e foi a segunda fora de Luanda a seguir a Uambo, a criar uma programação local própria. Quatro anos depois, o chefe de redação afirma que a rádio continua atrativa e jovem. São quatro anos que vêm solidificar os interesses, os princípios da direção da rádio em ser uma rádio generalista, uma rádio com abordagens diversificadas, abordagem diversificada para a vertente social, a vertente educativa, com música jovem, música de atualidade e, acima de tudo, com um pacote comercial que diga-se atrativo para o mercado. Vamos procurar manter os princípios que são da imparcialidade e, acima de tudo, procurar corresponder e seguir o desenvolvimento, não só do Lubito, onde a rádio está basificada, mas também da província de Benguela, porque a Rádio Mais veio para esta parcela do território, precisamente com este princípio. A Rádio Mais apresenta-se como uma rádio jovem e são também oito os jovens que fazem o dia-a-dia dos lubitangas e que dizem estar a aumentar cada vez mais as suas responsabilidades. Apostamos cada vez mais a melhorar no trabalho, informar com qualidade, com isenção e todas as informações que vão para os ouvintes, nós pautamos sempre por isso. Aumenta agora a responsabilidade naquilo que tem a ver com a informação e nós vamos agora procurar crescer mais e também estar mais ligado naquilo que tem sido as fontes. Às vezes temos tido dificuldade naquilo que é a fonte da informação. Em quatro anos de emissão da Rádio Mais conseguimos também superar isso e talvez ter um diálogo mais aberto com os responsáveis, sobretudo do setor da saúde e da polícia nacional. Sou doutora e repórter do programa infantil. Quando eu entrei aqui praticamente não sabia de nada, não sabia como é que funcionavam as coisas. Mas depois com a interação com os colegas, com as minhas amiguinhas, a Carla Schietta, a Elisa Diogo e a Letícia, eu pude aprender muita coisa aqui. Com uma programação local diversificada e generalista. A Rádio Mais em Benguela emite das 6 horas da manhã a meia-noite em 96.3 FM Estário e no dia da comemoração dos quatro anos de emissão foram brindados com uma visita das candidatas à edição 2013 do concurso Miss Benguela.